Hoje eu abri o site da Prefeitura de Piedade e a primeira coisa que eu vi foi o anúncio de uma rádio pública municipal. Eu fiquei assustado porque, hoje em dia, a coisa mais comum que existe é a comunicação. As redes sociais tomaram conta do país, para o bem e para o mal, mas tomaram conta. Então, são veículos de comunicação. A Prefeitura tem o seu site, tem as redes sociais à disposição que ela usa, para que é uma rádio pública municipal. Ademais, nós estamos numa época guerreando contra estatais. E é péssimo a gente ver um governo municipal criando uma estatal, porque esta é uma rádio pública municipal. É o fim do mundo. Até a próxima.